Bom do nariz onde não foi chamado Olha o que eu consegui, Aninha, um arco e flecha Nossa, eu posso dar uma flechada? Claro, vou te preparar um alvo e nos divertir pra valer Você está pronto, Lili? Estou, papai O senhor comprou isso pro aniversário da mamãe? Mas pai, olha só, o nariz dele está quebrado Foi quebrado há séculos, coisas da história Pra mim ele veio, foi com a cara na porta As relíquias ficam melhores quando estão quebradas Isso significa que são velhas E sua mãe vai adorar isso Ainda mais como vir a etiqueta com um peso Lulu e Aninha Ai Está tirando flechas na nossa janela Elas podiam ter quebrado alguma coisa Como o nariz de uma antiga idade Acho que vamos ter que pedir a nossa flecha de volta ao clínio Eu encontrei sua flecha, Luluzinha Vamos Poxa, é muita bondade sua, Lili E eu que achava você ruimzinho Olha, Luluz, você parece muito com seu pai Só que o nariz está quebrado Foi isso que aconteceu A sua flecha quebrou a estátua valiosa do meu pai Ah, Lili, eu sinto muito Mas onde está o... 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 E veja quanto o meu pai pagou por isso Poxa, seis dólares Custou mais do que seis dólares Olha só quantos zeros Todo mundo sabe que zero não significa nada Tudo bem, seis dólares então Mas é melhor você pagar Senão seu pai vai ficar furioso Onde é que eu vou conseguir seis dólares? Olha, eu peguei os pedaços do nariz A gente podia colar tudo Ou... Podíamos fazer um nariz novo Ai, eu não posso fazer um nariz Precisamos de um modelo Ei, aquela estátua era muito parecida com o meu pai Então nós vamos usá-lo como modelo Mas que sonho estranho Os marcianos estavam tentando roubar o meu nariz Cola Perfeito Vamos sair daqui antes que... Pensaram que podiam me ganhar Ah, você estragou o presente que o meu pai ia dar pra minha mãe E eu ainda tentei sair da sua frente Rápido Colem 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 a estátua E o bom pode esperar para ver, querido Mamãe É... Feliz aniversário Ah, não é brincada, queridinho Nós vamos ver o presente de sua mãe agora mesmo Acorda O papai me mostrou o seu presente hoje Hoje de manhã E ele se superou dessa vez, mamãe Ah, eu quero ver, eu quero ver Olha, fica calmo, papai Ah, eu adorei, meu amor Finalmente uma obra de ato moderna nesta casa Eu estava tão preocupada pensando que você ia me dar outra antiguidade Ah, eu fico feliz que tenha gostado, querida Gostado? Eu amei E vou convidar todas as minhas amigas do CCDR E saberem aqui olhar Ah, o clube de caridade das damas ricas Ah, elas vão ficar com inveja Eu não sei nem dizer se ela estava rindo ou chorando Depois do que fizemos, com certeza, as duas coisas Vamos, anime Temos que consertar a minha estátua agora mesmo Nós viemos assim que soubemos, querida Meu querido Harold, não compra nada para mim Que tenha menos de 500 anos Querido, você pode preparar a estátua? Ah, o que foi que fizeram? Ah, eu sinto muito, seu fan snob Eu não podia deixar desse jeito Eu vou lhe dar os 6 dólares, eu prometo Depressa, beijem ela como era antes Toda torta, com aquele nariz engraçado Peraí, esse é o nariz do meu pai Mãe, o clube de sua mãe Ah, você não vai ser tão interessante Ah, as senhoras têm certeza de que estão prontas Para uma experiência artística realmente moderna? Claro que nós estamos Ah, mas olha, mãe Elas podem não achar a arte tão moderna Mamãe Ah Oh, meu Deus, que coisa mais linda Eu adoro ter objetos de arte Oh, que emoção Então, meninas, eu vou pagar pelo seu silêncio Ou melhor, pela excelente escultura 6 dólares por quebrar o destaco verde E colocar as peças para deixá-la bem maluca Aquilo não era maluquice, Aninha Era arte Os adultos é que são malucos E foi um minucrés O sangue Hjust знаю O sangue O sangue É muita extraduridade